Eu vou olhar aí, gente, em 3, 2, 1... Nossa! É o Maelso Morales e a Barbie! Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer! Pega cada um um quadriciclo e vamos iniciar a nossa incrível aventura de corrida! Eu vou vencer, eu vou vencer! Aventura do quê, papai? De corrida! 3, 2, 1, acelera Jesus! Aventura do quê, Jesus! Gente, quem gosta de corridas de quadriciclo, deixa seu joinha! Quem odeia, não faz nada! Vambora! Yeah! Yeah! Volta aqui, papai! Você é um crápoles! Eu não sou um crápoles, desculpa, quase que eu matei um senhor! Uou! Que corrida divertida, pessoal! Yeah! O papai te chama, menininha, mas agora falando que eu já tenho bigode! Sério, filho? Aham! Eu tô me sentindo um hominho! Caramba, filho! Parabéns de você estar começando a fazer o primeiro passo para se tornar um homem! Yeah! Cheguei! Olha só a sua mãe, ela vai estacionar... Ó, tranquila, graças a Deus! Ai! Fez a carteira... Achei! Achei! Espera aí, deixa eu acabar de só fazer... Fez a carteira onde, perua? Você fez a carteira onde? Com a tua mãe? O quê? Alequina! Oi? Hã? Tá cega, tá suda! Tá suda, tá suda! Tá suda! Ó, Alequina! Olha a orelha dela! Alequina, fala mais perto aí! Yeah! Agora sim! É assim, tá bom? Eu não tô mais surda! Alequina, eu tenho que te contar uma coisa, Alequina... Me conta! Você sabe que eu te traí, né? Ah, eu sei! Eu faço isso por vocês dois e por sua família. Justificaram o injustificável, não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Já te pedi perdão pelos meus erros, pela explosão desnecessária, mas me sinto a obrigação de vir publicamente e afirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perda tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza de que eu quero tentar. Nossa, amor, prevalecerá. Eu te amo, Alequina. Eu te amo. Ué, acabou? Acabou! E você, filho? Tem alguma coisa a dizer? Não tenho, papai. É assim... É... Olha aqui pra vocês dois. O sábio grosseiro vira burro. Se tem arrogância na palavra, ninguém quer ouvir o seu saber. Se ninguém não ouve, é só sussurro. Dito de longe, na grande bancada, fazendo de nada valer. A graciosidade é o primeiro passo para o sábio não ser. Amém. Pessoal, se você é uma pessoa sábia e tem educação, deixe o seu joinha e comenta aqui embaixo. Se você é burro e idiota, não faça nada. Nem deixa o like, nem comenta. Só olha o vídeo, tá bom? Gente, gente! Olha aqui, ó! Olha o que eu sei fazer! Olha o que eu sei fazer! Ah, não! Ah, gente! Era isso, Alex? Papai, o que que eu dou? Ah, eu ia mostrar pra vocês o negócio que eu aprendi, mas deixa eu pra lá. Vai, yes! Pessoal, agora nós vamos pra cidade, porque hoje nós vamos fazer manobras radicais nos prédios mais altos da cidade, com quadriciclos e lados! Yeah! Yeah! Tá, nós já temos aqui os nossos três quadriciclos superiorizados. Tem um aqui. Posso escolher o meu? Pode. Posso? Aham. Deixa eu ver. Esse. Esse do meio aqui? Não, de bombeiro. De bombeiro? Ah, de bombeiro. Bora! Ah! Ah! Não, tá aqui! Nossa! Ah, minha vida! Isso aqui foi demais! Uau! Papai, que incrível! Gente, eu não gostei do meu passeio. Não! Não, eu não gostei. Cadê você, papai? Ai! Ai, a Alequina, papai? A Alequina tá lá em cima. Ela deve estar demorando, porque ela pegou o quadriciclo que era a melhor de todos. A boa! A boa! A boa! Gente, me ajudem! Cadê ela, mãe? Tô aqui. Ah, ela tá aqui, ó. Ai, a Alequina! O meu quadriciclo não quer virar. Eu preciso de ajuda. Já era, Alequina. Perdemos. Agora a gente vai ter que... Sai daí, né, Alequina? Ai, ó. A ajuda. Devolvem, devolvem! Ei, Homem-Aranha, devolvo. Vocês nunca vão me pegar, seus idiotas. Pegou do bombeiro. Vocês nunca vão pegar o quadriciclo de volta. Agora ele é meu e eu vou me perseguir sozinho. Tchau! Volta aqui. A gente vai te pegar sim, senhor. Ai, nunca vão me pegar. Nem se vocês ligarem pra polícia virar atrás de mim. Ah, é? Vamos ver, então. Papai, como que volta a rodinha? Agafa, segura. Aga! Tchau, seus trouxas. Tchau! Ah, tá! Nossa! Morre a minha aranha. Eu vou te... Eu vou te comendo a bala, seu otário. Não, a polícia tá vira atrás de mim. Eu tô te comendo a bala. Vamos aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa. Eu sou mestre em fuga, seus idiotas. Volta aqui, papai, seu bocão. Nossa. Cadê ele? Já menti a fuga. Pegue ele aqui, ó. Eu meti a fuga. Pegue ele aqui, ó. Ai! Eu sabia! Eu meti a fuga reinando. Vamos acabar com essa merda que você chama de quadriciclo. Não! 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 O que eu tô fazendo olho? Ah! Tragou. Eu perdi tudo que eu tinha. Ih, sobrou o meu. Aqui, ó. Olha aí, retira. Toma! Vai dar ele aqui. Ela vai pegar a gente. Ela vai pegar mais, papai. Tá, agora nós temos que ir pro próximo prédio para fazer a próxima manobra de quadriciclo, gente. Uau! Uhul! Yeah! Olha isso! Eu faltei o psicólogo hoje, mas mesmo assim a minha saúde mental tá perdida. Perfeita para fazer mais uma jump de quadriciclo com meus amiguinhos. Só que dessa vez o meu quadriciclo é minúsculo. Então, sabe do seu? Ah, a Alequina. A Alequina tá off. Ela foi. Pega a Alequina. Ela foi pegou. A Alequina, tá tudo bem, Alequina? Ih! Uma hora tá mudando. Ah, filho. Ah, tá conseguindo. Ó, vamos lá, filho. Três, dois, um. Pula! Pula! Espião! Yeah! Uhul! Eu consegui cruzar com o meu mini quadriciclo aqui no chão. E essa jornada foi super incrível. Até você. Eu tenho um carro de espião que é muito bacanudo, gente. Se você gosta de espionagem, você vai amar esse carro. Bacanudo me pegou, papai. Ele cabe em qualquer lugar. Ele é bem compacto. Peraí, filho. Eu tô sentindo o cheiro de amor aqui. Cheiro de amor verdadeiro. Deve estar por ali, filho. A gente vai ter que espionar quem tá ali. O amor está no ar. Vamos espionar quem tá ali, filho? Ah, olha aqui. Aqui tem cheiro de amor. A Alequina tá mudando. Ela tem raiva, ela muda-se. Agora vamos lá, filho. É aqui, ó. Aqui tem cheiro de amor. Aqui tem cheiro de amor? Eu vou olhar, hein, gente. Em 3, 2, 1... Nossa! É o maior de corales e a Barbie. E a Bela? A Barbie? É a Bela essa? Acho que é. Deixa eu ver. Não, 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 não. Eu conheço ela. Quem que é? Qual o nome dela? O nome dela é Barbie. É Barbie mesmo? É. Ué, então não precisa falar não. Quê? Olha lá. É o cheiro do amor. O que é que ela tá falando? Olha lá, olha lá. Ela é muda. Tá me dando um monte isso daí já, papai? Ah, tá falando. Yes, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve. E até a próxima brincadeirinha do Spider. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri